E aí rapaziada boa tarde para todos brinquedo bilhãozinha acelera vamos lá em alguma cala aí já de início alguém dá destacar uma bomba aí em que tá com a venena aí ó o inimigo a ele manda frente eu acho que acertei na feijão cheiro o pai que no chão a certeza não é uma porta o último jogador vi Costa putz cara vocês morreram não é esse eu viajei nem vi que vocês morreram para a linha de força e eco compre nada senão vai dar vou lá rapaziada mapa de ataque esse aqui vamos lá vamos lá vamos ser nessa bora aqui é eco tá provavelmente esse pode ter isso é não baguei para nós entrar rapaziada vocês tem baguei o cara é que tranquilo e uma prova de uma partida em puts e cheia foda em e voltou já portou o rei zebre junto aqui que eu vou bagar eu tô jogando igual a maluco é perto vai bagar aí vai bagar valeu e carregando vai apertar a minha da rapaziada oitenta vem bebe ahhh verei vem beires um jogador vivo esse é o meu mundo esse é armando gastam unida e fica daqui granada da nada uuuh os cara fica puto na odia mas eu quero que se lasque irmão aquele pixel ali da granada eu não sabia não boa né descobri sem querer pelo tic tec ainda buraco quase que ninguém consegue ver aquele buraco cuidado aí na na recarregando o tamanho de minha área de coronavírus para você fumaça total e agora a barreira criada granada e recarregando o da era no beijo o resto é um ínimo aqui bom e eu já foi recarregando os caras xingando tu tem alguma coisa para que eu tava com a graça dele vamos passar aqui cuidado aí tava de op ele no final não a velha granada granada apropalhou ver a minha granada ó costa comprar um brás com se lasque comprar você lutou bem vira lá vou calmar a parede erguida longe bull ó ó vou te virar já tem seu dinheiro me e foi que é meu dia de volta aí ela é o que ada imam eu quero que se lasque o o negócio é ganhar mas agora se eu fosse do outro time eu ficaria puto sabe tá ligado eu não sei vamos ser vamos embora se eu vou jogar granada não é possível cá tá em cima aí atrás da parede tá aqui ó aqui 102 dela caramba eles vão cometer e aí será nossa vontade tranquilo porque noventa e cinco das caixas da do freche o lado encosta sua e chamber spike no chão a não é um quarenta que noventa e cinco da nenhuma para fazer uma barreira exatamente onde você está a esquerda tem um eu amo essa arma tá ficando complicado já tem por mim e aí vocês querem continuar acho que se a gente tá entrando em como se eu não sei só deixa ele bagar a primeira e alguém banga primeiro para depois a gente entrar para levar o spike aí deixa a gente pelo menos pegar um a vantagem pegou aqui o aí a gente entra bom cara para vocês ter pagado aí ó o quebrarem 2 e aí ó tá aqui ó ó nós quebraram Ah, véi, dei 103 nela, véi. Cara, esse é o medo! 73, feita. Não dá cara mais não, dá cara mais não. 73, feita. Esse jogo é bom pra você apanhar. Ela vai dar a cara se a C2 derruba. Tá atrás, aqui ó. Tá na corda. Tem uma lota, tem uma lota, Brinston. Não eram tão bons assim. Pega o urginho aí em algum lugar pra trás. Não vai dar tempo. Recarregando! Recarregando! Ó, a gente vai fazer um fake lá no C lá ó. Cês esperam um pouco e depois entrem aqui. Nós aqui da A. Então bora ficar pra trás que eles vão avançar. Dá cara não, Tiober, dá cara não, Tiober. Espera eles avançarem. Ih, já foi. Tiober já deu a cara. Recarregando! Neon tá lá, eu acertei. Continho já foi. Grenada! Inemigo no B. Aqui. 80 aqui o Joy. Entra B, entra B, entra B. Ah, véi. Sai por aí. Gastão, descanse. Recarregando. De onde? 40 na Viper no fundo aí. Recarregando. Tá certo. Morre rápido. Vamos lutar mais uma vez. Hora de voltar. Tio. Tchau. Barce, barce, barce. Deixou um bagulhinho pra trás aí ou deixa eu ver. Ninguém ia pegar a costa. Granada! Lançando pro mar. Cegando! Parede erguida. Descimulante aqui. Bom fio da coisa. Recarregando. Recarregando. É explodada. Pare, esquenta. Vem ali. Inimigo no C. Tome aí. Toma ela. Descato. Descato. Gasta um mínimo. Uhul. Roubei kill. Recarregando. Meus amores. Roubei kill. Juntos, vamos enterrá-los com os crimes deles. Vem carregando. Vem seu kill, cara. Foi mal. Foi por querer, ó. Foi força do hábito. Esse cara tá puto lá, hein? Eu não ligo, cara. Tá no jogo pra jogar. Eu quero que se lasque. Quero explodir alguma coisa. Agora, se vocês falarem que não, larga a mão do Jardim, aí eu paro, tá ligado? Vocês que é do meu time. Tô puta! Tô com a costa. Acho que não. Peguei. Caraca, me atravessou a bala do cara, irmão. É nada! Ele está carregando. Pega ele. Estimulante é disso. Vem voar. Ele está carregando. Tem um lá aí, seis. É mais. Recarregando. Bora plantar. Fumaça ativa. Tá em cima. Sobe no céu. Ah, balancei, quarenta. Tira a cara aí, seis. Ok, seis. Sua esquerda brinca. É dos oitenta. Que joga. Esse é o meu mundo! Olha os dois no futebol do Jardim. Casta um emenda. Tá aqui. Boa. Alguém quer o pé? Última rodada antes da troca. Não pode nada. Vou pro Chamber aí. O Chamber joga. Eu vou aqui, ó. Toma aqui, toma aqui. Miau. 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 Bora, né? Pé na tábua! Granada! A ult está pronto. Tá tudo ali. Tem um Operator lá no fundo. Se quiser virar, acho que você tá livre. Cypher Fate, você não acha. O Jardim tá aqui. Amoneta! Minimito. Você é carregado. Recação de violência ativo. Menso. Recação de violência ativo. Recação de violência ativo. Recação mínimo. Uhul! 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 Troca de lado. 2A, 3A, 1B, 1C. O Cypher me deu um tiro de Operator eu não morri, velho. Pior que eu vi. É porque você mexeu. Ela deve ter perfeito. Deve ter perfeito. Deve ter pegado na sua perna. Quando pega na perna, atira menos. Alguém me vencer comigo, por favor? Eu vou ser com você. É para ficar tranquilo. Vamos arrasar. E aí, vocês? Vamos arrasar, hein? É. Ouvi-se. Ouvi-se. Inimigo no lado. Granada! Tem um ar. Ouvi-se. 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 Entrando-se. Não é mais. Tem 2B. Vamos ser. Inimigo no lado atacante. Tem C, cara. Não sei. Spark tá aqui. Spark do chão C. Tomarca agora. Cuidar com as costas, Branstão. Cuidar com as costas. Pode entrar a B. Granada! Faleceu. Você é louco, cachorro, velho. Aqui tá uma palhaçada essa partida aqui, hein? Vambora, Sage! Vambora, Sage! Vambora, Sage! Vou arregaçar, hein? Quando você fazer a parede, você fica em cima dela aqui, assim, ó. Na mocosa, tá ligado? Parede aqui. Aquela hora, eles estavam quebrando a parede, vocês já poderiam ter levado uma. A gente tá aqui. Tem câmera do Cypher B. Plantando B. Estão plantando B. Spike plantando B. Ah, não. A mira na cara da Neon acertei o tiro no peito aí. Fica negando. O que que esse jogo faz? Voltei um avô. Ricarregando. Peguei. Concussão! Pegando! Resta um inimigo. Só desarme. Blasfêmia. Vamos fazer a feira, rapaz. Vamos fazer a feira. Vamos fazer a feira. Vambora, Sage! Regaçar, hein? Esa foi isso aqui. Cês sabem que eu sou o líder da partida, né, gente? então assim vou ganhar ou não o meu corpo é creta que é plantando uma bastante só que to vindo do resto é um inimigo tem tem vandal tem vandal e olha que poder mandar pode ver o botão fica em pé sinalizador ditado para eles cara falando que só se jogar de hoje em palhaçada achou que eu estou liso achou que eu estou liso chamber para seu píxio tinha que pedir ela você já recebeu uma lamborghini no seu píxio para seu píxio é aqui nascer tem dois aqui pelo menos o inimigo abatido eu acho que tem um no ar em é a é a é a oitenta no chapeleiro aí onde você está lá o jogador abriu pular naquele ver a perereca sem pulando para todo lado rapaz perereca suícita e o barreiro da viper aqui de novo pode ser que seja b não manda o vento do lado não vai ficar lá em dois no lugar é bem é bem é é é caralho velho carriz na frente dela é matulão ó tem um em cima aqui esse é o meu mundo é a cccc spike plantada tremor estimulante aqui atrás da caixa atrás da caixa um jogador vivo 80 na vibe que é isso breit você viu ela já vai clarão que ela já te ouviu já que é isso bebe uma água bebe bebe do beiro leiby bebe bebe vou ficar é 3 a um b e um c rapaziada que aí quem tá b e c fala que vira tá ligado é bom fazer um arco né assim galera foi armado da próxima acho que é ser é assim é assim cuidado aí que eu vi aí arranquei 78 da leão 39 da killjoy 55 da na direita então na direita na direita spike plantada confusão não é p é c? plantaram na c não é a plantar o a fizeram feito dando fumaça explodindo último jogador vivo tem o que tá no jardim vamo lá rapaziada 3 a um b um c aqui a arma pra carai pego o dinheiro eu vou nessa c não vou nessa c de op aqui ó só que alguém tem que b aí os outros três fica a bala passa dos lados meus olhos cara é foda dá cara não brinca você fica daqui boa dá nada sem vida ai agradece pode apertar no a opa quase tomei a ult não tá pronta pega eles pode ser que seja aqui hein só que eu tô só copia lascou pegar o power do tipo 1 do b me dá cara aqui no b ou brinca olhou tem a cara mirando na tem b pegando a var benefited você pode vou querer aí e tem muita que na a muito aqui na b ó de o pé aqui no jardim cuidado tem o pé no jardim aí em 114 a no ar eu não sei o que eu perdi até correr rapaziada você já perdeu esse Eu sei exatamente onde você está. Putz, droga. Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo. Poxa, é doido, é? Quem está pedindo aí para... Calma, rapaziada. Calma, é só vocês segurarem. Nós estávamos segurando gostosinho. Só continuar, cara. Eles estão virando de bom, irmão. É, ué. Mas só que aí a gente só fala para virar quando eles realmente entrar, tá ligado? Não precisa dar a cara. Nós está defendendo. Depois todo mundo vai junto. E aí, pode ser fake. Ah, não, velho. Spike no chão, A. Só segura o Spike. Estou vindo no meio, B aqui. Deixa eu pegar o Spike. A, B. Pegando a B. Granada! Estou indo C. Último jogador vivo. Tomei, estava miado. Voltou a B. Está lá no B ainda, mano. Restam 30 segundos. Esquecer, viu? Spike plantado. Droga. Bom, não é começar a pegar pesado. Não, não vai tomar, hein? Pronto. Nossa, é muito bom quando acontece isso. Você está perdendo e começa a ganhar. Isso é maravilhoso. Mas vai dar bom, rapaziada. Vamos lá. Confia, hein? Calma. Tudo é comunicação. Eles estão entrando por onde? B? A, C. Bota a parede lá na C, C. Que aí se eles forem entrar, você fala. Pompinho já foi. É A. Certeza? Tudo A. Tem B de nenhum. Porque aí todo mundo vira, tá ligado? Granada! Isso aí não é nenhum. Vixe! OP. Jardim. Estou no B também. Acho que estão em C, hein, C. Não, 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 não. Ih, não é perder essa partida que vai ser foda. Tem A. Tem dois A. Tem dois A e um B. Lá vai mais um. Boa, só aguenta. Inimigo no C. É aqui. É C, é C, é C. Boa, C. Casteam 30 segundos. Recarregando. É um bom ano. Spike plantado. Ah! De OP, cuidado. Está de OP. Último jogador vivo. Não vem todo mundo. Caste a arma. Só desarma. E pega o OP dela depois. Parece que deu uma lagada, velho. Pega o OP, procura o OP aí. Tua. Tem coisa que não dá pra ensinar. Boa. Lança pro pai. Partiu todo mundo. E aí, deixa eu ir uma na A de OP aqui. Dá cara não, deixa que eu olho de OP, tá ligado? Senão eles vão pegar a sua localização. Sobrinha, ajuda lá no C. Tem B também. Conta 60 segundos. Está planta mesmo. Tem uma na A aqui. Spike no chão, B. Tem dois, tem dois. Boa, meu. Tem dois aqui, estou lascado. As duas estavam aqui, nada. Spike, o Spike está comigo. É só cuidar do Spike. Tem um vem pela base dele. Está com você, Tcham. Não, esse é o medo. Você é o medo. Você te viu. É nóis, rapaziada. Se inscreve lá no meu canal do YouTube. Zé Priquita. Cê é louca, chuveiro. Espita. Tchau, tchau.